Música Vamos mostrar um pouquinho o vídeo Bom, pessoal Fala galera Aqui é o Victor Desculpa esse início, ruim mais que fazer o que? Esse aqui é o jogo que eu já joguei Eu tinha um save ali já Bom, vou começar essa série Bom, vou explicar Essa série aqui é Pokémon Besiever Crystal Como eu vou apelidar agora nessa série Pokémon Dark Crystal Nuzlocke Nuzlocke é o seguinte Tem regras Essas regras são Os únicos O único Pokémon que pode morrer é o Inicial Se um Pokémon que não seja o Inicial morrer Tá morto, praticamente Não tem como reviver Não tem como usar um Secret Ash Eu falei com o Ho-Hou Não dá nem se você tem que ir Ho-Hou mais que Essa Raqueada aqui É mais difícil Do que Kaiso Mario Pokémon Day Prize 1 e 2 Vou ver O que? Nessa época Ainda você não tinha Um Zinho de Pokémon que vem hoje em dia Que tem vários ataques Aqui Você tinha poucos E a dificuldade aqui Eu já falo É pior do que Dark Souls Kaiso Mario 1, 2, 3 Mario Volotó Bethesda Se for ver Eu uso essa raque aí Tipo comparações Isso mesmo Porque dá boa Isso que é pior do que tudo Imagina um jogo do Pokémon Que alguém Não sei o que deu A pessoa Na hora de criar Bom O nome do meu personagem É Victor No caso Eu sou Eu sou Jogar Não é o meu amiguinho Adrek Tomara que ele faça Uma série de jogos Não é Vou cobrar dele Quando eu zerar Joke Ele vai ter que fazer Uma série de jogos Que ele é necessário Pra ver se ele é um bom Treinador Que nem eu Tem que dar a mesma regra Também vou continuar Algumas regras Do Lens do Céu Como? Quando eu pegar Eu não posso comprar itens A não ser Porque bolas Rebelos Se eu comprar poções Já posso perder Todos os Pokémon Aqui Não posso usar isso Ou seja Eu só posso Pegar itens Que estão no chão É um Gold Normal Só que com dificuldade Pokémon Desculpa Que você acha Perfeito Ou com o Hacking Embutido Na briocagem Na bolsa Que é a coisa Que mais dá rage Ah lembrando Eu só posso Apar o jogo Se eu Se eu completar Um capítulo Que eu dou os apelidos Tipo Depois que eu escolhi o inicial Se eu Para o meu passo Ah lembrando Que eu não decida Porque eu lutei Do outro dia Não tem Chicorita Se você tem os melhores Pokémon do mundo Eu recomendo De escolherem Esse peixe Que é a melhor Coisa do mundo Ele Só mais Você tem que dar Um nome Para quem Também é essa regra No caso Esse aqui vai ser O canhão Que você vai ver É o Can É o Cannon 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 É assim que escreve É o Cannon Acho que a gente escreve O nome do episódio De volta ao combate Cannon Vai ver Esse aqui é forte Lembrar Os Pokémon Para ele Taque aleatório Cannon Vamos ver Os estátuas dele Para vocês verem Como é Os Pokémon Eu já vejo O Headbutt Embutido Se quiser Você já pode ensinar Mas eu não vou ensinar Não Eu vou ensinar Assim Isso aqui É esse Ensário Eu vou usar Isso aqui Meu favor O Headbutt Isso aqui Esse ataque É bom Agora eu vou te mostrar O nível Do Pokémon Matinho Que seria 3 ou 2 O nível Olha o nível Da porcaria Desse Largo E ta 5 Tipo Começar A jornada Ah não conhece Que faz tempo De jornada Né Maritais Esqueceu da regra É Os Pokémon Que estão apelões Mesmo De brincadeiras Tô com uns aqui Eu não lembro Isso aqui Porque eu sou Mais ziquista Eu vou encerrar O vídeo Antes da batalha Do rival Para Para o próximo vídeo Já o rival Vou fazer o vídeo Cada capítulo Vou indo Capítulo Por capítulo Lembrando O próximo vídeo Será muito mais longo Porque eu vou fazer O primeiro ginásio Lembrando Que a segunda geração Ainda não existia Eu acho que Naturi Não existia Deixa eu ver aqui Não existia A Naturi Ó Que legal Você Você vai ter que Torcer com o Pokémon Você que de bom Ou seja ruim No meu caso E na boa Esse aqui é bom Enquanto Já morrer E aí virou o Pokémon Mais tanque Do seu time No início Ele é uma bochinha É Vamos combinar Só esse que pode morrer O jogo inteiro Esse aqui é o único Que você não vai perder Se morrer Se for usar a regra Muito difícil Que ganhar Já vou perder De começo Para variar Né O Victor Já pinei De começo Pequena boa Esse aqui é Dark Rising Versão de BC Fio Vocês não querem Só mais Querem que façam Um detonante de jogo Até faço Só vou querer Que vocês tenham Que dão um like Meu De todo vídeo Que na boa Isso aqui é um Creco De passar Tipo Se for de cabeça De eu treinar os Pokémon Ah lembrando Treino Treino Depois que eu termino O vídeo Tem que treinar O Pokémon 5 níveis Os outros tem que ficar Todos no nível Do líder Do time Ou seja Já veio Que eu vou ter que usar Muito bem Meus atos Eu já sei Joguei o jogo Já um pouco Até a luta E a terceira Jornada Depois que eu tenho Com preguiça Que na boa O pau Pou o Pokémon Porque é o jogo Tem treinadores Tipo Tem um treinador Tem Eu acho que até agora Joveu uns dois treinadores Que quando você Começa a luta Eles travam o jogo Ou seja Que é Dark Rising Full É Dark Rising Versão de BC Completo Só que Dark Rising Não travava Que nem esse aqui Nos treinadores Nos treinadores Acho que eles não carregam Com um tanto Ou seja Eu já sei Qual a maioria Acho que Dos dois treinadores Que eu conheci Eu já sei Qual são A hora Que eu tenho que parar De lutar Pra eu não ter Que sofrer Porque na boa Tem que botar Lá do centro Bosta Amor É difícil Desculpa Galera Não queria parar Tanto palavrão Só ver Esse jogo Que aí Não para E insiste Os Pokémon No meu time Vale em ouro Tira no Revan Rage A gente vai virar O Atilo E aí não vai valer Nem diamante Vai virar Canhão De Canhão Office Dinossonance Então Eu decidi fazer assim Segunda E sexta Vai ser Pokémon Agora Aí o resto Do Aí alguns outros dias Tira no Sábado Domingo Vai ser tudo Casta Bania Até eu zerar o jogo Aí depois eu vou mudar Para o Gameplay Também Aí vocês são Segunda e sexta Os Detonados Vamos dando assim Por semana Ou seja A partir da semana que vem Vai ser diferente Vai ser 3 dias Do Pokémon Para variar minha vida 2 dias só de Casta Bania Para Leggar um pouco Meu Pokémon Na boca É difícil Vocês viram que eu morri No último vídeo Não foi proposital Tá difícil Para mim um pouco Porque eu não estou acostumada Ainda tanto Por causa do lag Eu consegui arrumar Um dia de deslagar O lag Mas ok Ficou assim Vou ter que acelerar o jogo Um pouco aqui Porque na boa Eu não estou afim De mostrar as batalhas Eu não sei que você De batalha é importante Como de rival De líder de naso De Team Rocket Até eu acho que eu deixo Porque falando isso Não deixa acelerar Não é Eu acho que vocês curtir Mais Tá menos atrasado Mas gente Esses mods lab Eu não recomendo Estar usando tanto Eu só estou usando Para não gastar O Red Bud Que é o ataque mais forte Acho que eu vou deixar Vai Só no boss do vídeo Vou ficar jogando Até Chegar lá no professor Eu já paro Mas no próximo episódio Nós vamos já ativar O Nuzloc Completo Seria Eu posso Comprar um Com o Rock Primeiro que aparecer É meu Tá bom Não sei o que é pior Você randomizar o jogo Colocar de padrão No máximo E jogar isso aqui Vou construir O nosso aqui Faz que só um nível Tipo os primeiros Eu sofro Eu sofro Depois eu vou Atender a linha dos cortes Que faz que eu Virou E aí Lembrando Aperte Eu falo assim Depois que eu Passar a mensagem Com o rival Tô falando Aí eu Tipo Eu vou dar um Save antes Eu vou passar a mensagem Com o rival Fala Para o meu amigo André Duplar ele Porque eu vou Colocar o nome Do rival É pra ficar Meio Justo Mais justo Eu vou colocar O rival Para ele Dublar os personagens O que ele vai fazer Em relação O rival Só Os personagens Que eu vou dublar São os líderes Chinados Alguns eu vou ter que Fazer uma voz Meio estranha Fiquei na boa Feminino Não precisa dublar Não Sorry Treinador do Milk Tank Sorry Só sorry Que aqui Você é um Capeta Em pessoa Pô Vamos derrotar o rival Vocês querem ver O nível da injustiça Eu vou dar um Save Aqui Só pra vocês verem Qualquer coisa Já reserva Tem um ou dois Pra vocês verem Tanto que é Pra você ganhar Do rival Vocês viram Minha batalha Não pode ser Brevar ela Olha o Pokerão Que o maldito Joga Você quer que seja Mais justo Ah Então não escolhe Meu tio Não é Carpeta É nisso Pra batalha Coloca isso Aí pro final Do jogo Fio Não dá Redbut Então Mas veja Pra Atalha Perdida Eu posso Tentar Ficar usando Um Buds Até Perder Um dele Posso Porque eu Tentar Tentar Todo mundo Pra matar Esse cara O maldito Solta Um desses Na minha Cara Se ele conseguir Um ataque Eu ganho Na moral Só que O cabeça Do Cabeça De cu Vou treinar Um pouco Vai Só vou treinar Só que Só que No início Você vai Sofrer Um pouco Pra treinar Tá Porém Você encontra Uma Chasing A Chasing Ainda bem Que existe Ela Porque na Boa Então é que eu vou chorar A partir do Terceiro Episódio Dessa série Aqui na boa Eu não tô gostando Eu não gosto De gravar isso aqui Porque tem uma coisa É estressante Mas é massivo E é Sofrimento puro Na minha franquia Favorita Porque isso Não tem tempo De sobra Se eu tiver Já Morte Que tá Pobre No mundo Aqui na boa É necessário Pra você passar De uma certa Parte Ai meu Sério Quer perceber Tu paga Eu vou perder Porque Deixa eu ir Não sair Ale A primeira aberta Ainda não tá valendo Nas locas Vai valer depois Então aqui Até eu conseguir Descobrir bolas Ainda não tá valendo Nas locas Completas Cacá Perdi Por causa Lígido Injustiça Suprema O filho Queria saber Se eu conseguisse Hackear Pra ver o status Ou seja Aqui eu ainda posso comprar Tá valendo Só depois Que eu não vou poder Mais comprar nada Deixa eu colocar aqui Eu só posso comprar Com as poções Sim É Tá bom Pronto Dinheiro aqui E não posso Gançar com isso Porque na boa Vai ajudar Só depois Que eu ganhar Como o meu Quer dizer Como o meu Escreve Aí eu não posso Nem mais Fazer um fio No mercado Que já Como o meu Já vai morrer Tô torcendo que seja Uma boa Que se febre Ou Não Não Você não tá ligado Tem um moveset Perfeito Pra mamar de carpa Vila Gerardus Vocês conhecem o canal Chamado PokerMX? Depois eu coloco Aqui o link Dos dois canais Do André E do Do André E do PokerMX Na boa PokerMX É top É top Acho que é um dos Maiores Youtubes De Pokémon Pra falar Vou colocar André Moira Moira Mas não Epa Fiz bosta O nome dele aqui Coloquei André Mas não É André Foi mal André Desculpa Não lembrar o nome Que eu tô gravando Um vídeo Que é apressado Hoje por mim Não saiu nem vídeo Só vou falar Que vai ser Blastique Blablabla Apareceu o segundo Episódio Eu vou apresentar Uma história Da cabeça Porque alguns Que eu chamo De Dark Rising Do GBC Dark Rising Hoje eu vou Terminar o vídeo Com a mesma Capitura Então esse aqui Também vai ser Capiturinha Ó Vamos ver A capitura do dia A Unix Só pra iniciar mesmo TAUROS Se for soar Que nem na primeira Geação aí No sistema Nossa Perfeito Só não sei Se for que eu falava Que nem Capiturar Esse negócio Agora Capiturou Aê pessoal Ah Vou dar o nome dele Aqui de Deixa eu ver Um touro Eu sei que é nome De pôr Mas Faz o que Tava Numa coisa Ali na Relatória Eu encontrei Esse nome Quem assistiu Um desenho Que tem Esse nome Coloca Por favor Nos comentários Gita um lá No comentário Hashtag Vacão Vou lá Curar o Vacão Vou esperar Top Vamos ver os ataques Que ele tem TECO E o Matilé A toro Vai Vai ajudar 30 minutos No live Mas ok Faz o que Não vem Não vem Vou gravar Até chegar Na próxima cidade Aí eu já parro De novo Era bom Não tô aqui Tchau Que muito foda Já tá fora KKK Nossa Deu um Bang Em mim Aqui Rira Como é bom Não ter Nature Se você Chupando Tudo no final Vou ter o meu Start É Que Nesse Dois ataques Pra prender O bicho Agora Bem Nós estamos Falando Com o garoto Lipe Ah Lembrando Isso aqui é um spoiler Do jogo Mais perfeito Esse bicho Que vai prender Flame Power Um pokémon Tipo água Baia Como esse Que é Aprende Flame Tower Me fala Que eu não conheço Flame Tower Pichão Ataque Tipo Mais Pão De fogo Ninguém Usa Eu sei Que ele Também Mudou Os tipos Ele Ediciona Câncer Não acredito Que eu tenho Esmola Que isso Para o time Não acredito Lembrando Vou colocar Essa regra Não está Valendo As lojas Meu Esse aqui Eu vou querer Bacão Segura Mais um Pé Não vou Já morrer Porque eu tenho Poção Posso Estar aqui Comer Um Pacão Até ele Morrer Esse bicho Vai Entrar Você vai Entrar Sim Sim Senhor Ô Bicho Você vai Entrar Desculpa Nem que eu Fiquei Usar Minha última Bola Para capturar Você Que só Você vai Entrar Na Essa Bola Pessoal Cruzem Os dedos Para eu Não perder Esse bicho Ah Também morre Também né Não quis entrar No pôr Falou O item Smokes No início Do jogo É trollagem Que o jogo Me deu De boa Não Para A cidade Eu tenho Que Para Vender Algum Item Ou Fazer Um Sabe De novo A próxima Cidade Para É Pokeball Não acredito Que eu Perdi 5 Pokeball Com Um bicho Que não Entrou No lixo Hashtag Smokes Fio Da mãe Fio Da mãe Esse Esse Que é Fio Da mãe Mesmo A Porra Não Entrou Gastei 4 Pokeball No lixo Não entrou Vai Fui Uma Vida Vermelha Ainda Se Valeu Garela Por assistir O vídeo Deixa o like Se inscreve No canal Vê mais Vídeo Do canal Que vai sair Amanhã E depois De manhã Mais dois E Até a próxima Falou Eu sou o Vitor E Pode Ir Embora